Olha, o assunto de hoje, a gente tá falando sobre traição, já é um assunto polêmico. E Raiane Brancati também trouxe assuntos aqui que vão dar o que falar, viu? Boa tarde, amiga. Boa tarde pra vocês, gente. Boa tarde, pessoal de casa. Vou começar falando, então, já de Ludmilla e Bruna Gonçalves, que anunciaram, estão esperando aí, o primeiro bebê, isso mesmo. Ainda não sabemos se é uma menina, se é um menino, mas elas comunicaram. O que tá chamando a atenção é que Bruna divulgou nas redes sociais, sabe quem foi a primeira, uma das primeiras pessoas a saber da gravidez? A mãe delas. Boa. Beyoncé. Beyoncé? Sim, gente, olha, Best Friends Forever. Isso mesmo, elas são BFFs. E aí, a Bruna divulgou nas redes sociais que Ludmilla foi pra Paris fazer um evento junto com uma marca de uísque da Beyoncé. E aí a Beyoncé perguntou, cadê sua esposa? Porque ela não veio. E aí a Ludmilla falou, ela não veio porque ela tá grávida. Isso foi em setembro, então ela tava no comecinho da gestação. Já sabia que tava grávida, já justificou. E não podia viajar. Até por isso, eu achei estranho. Ah, é verdade. Isso, o negócio de viajar já veio. Quando a gente falou dessa notícia que a Ludmilla tinha ido nessa festa da Beyoncé, eu achei estranho a Bruna não ter ido. Porque é uma super oportunidade. E agora faz todo sentido. Por isso. Tava no início da gestação, né? E uma coisa que tá muita gente perguntando, elas não responderam ainda nas redes sociais, foi sobre a revelação pra família. Justamente isso foi a grande dúvida. Porque parece que no vídeo que elas divulgaram no Numanais, foi um show da Ludmilla, foi divulgado o make pra todo mundo. A surpresa da mãe da Ludmilla, da mãe da Bruna, dos familiares, foi o que mais chocou. Ficou como se ninguém soubesse. Bom, alguém editou aquele vídeo, que o vídeo ficou lindo, que eles fizeram, né? Sim, muito bonito. Então, rolou um movimento aí da produção, alguma coisa assim pra fazer. Pra fazer algo especial, é. Que teve um texto todo, né? Foi super bonito. Foi essas fotos aí desse vídeo, desse show, que elas anunciaram aí, que vem o bebê por aí. Que graça, né? Ah, lá, que bonita. A barriguinha já, gente. E olha, gente, falando de um bebê que tá por vir, vou falar de um que já chegou, então. Ah, é? É, vou falar da VTube, que já deu a luz aí. Mas já? Que legal, passou rápido, né? Nossa, demais. Essa gravidez dela foi mais rápida, a primeira parece que demorou. Ah, mas de verdade, só passa rápido pra quem tá de fora. Pra quem tá de fora. Porque chega no final, você fala, meu Deus, não chega logo. Não chega no dia da semana, a gente fica muitas semanas ali esperando, não chega. Que gracinha. Foi normal, pelo jeito? Ela tentou normal, mas ela ainda não se pronunciou, se foi normal ou se precisava. Mas foram 19 horas de parto. Eu entendo. Nossa, muito tempo, né? Ali, né, de trabalho de parto, o nenenzinho nasceu, o Ravi, é o segundo filho do casal de ex-BBB, né? A VTube, que já era influenciadora, com o Eliezer. Mas aí, dessa vez, também, eles tiveram uma mudança. Logo que a Lua nasceu, todas as fotos das redes já foram inundadas com a foto da Lua. E, dessa vez, eles preferiram não divulgar o rostinho do bebê. Ah, é mesmo. Por enquanto, hoje, ele acho que tem um encontro aí com a irmãzinha. Depois desse encontro, que eles vão divulgar. Ah, que gracinha. As fotos pra irmãs ver com exclusividade. É isso mesmo, ó. O Ravi nasceu, 7,49. Que gracinha. É, acho que eles dão... 49 centímetros. É, grandinha. Eu não sei, né? Eu acho que foi quarto normal, hein, gente? É, por causa do tamanho? Eu não tenho noção. É, ela ficou 49 centímetros. Ela ficou duas mulheres de trabalho de parto. Então, 19 horas. Geralmente, quando fica muito tempo de trabalho de parto, é porque ali tá fazendo todos os exercícios. Pra poder ter parte normal. Eu fiquei oito horas e não deu certo nada. Mas eu fui pra ser cis, porém, se foi cesárea da primeira filha, como ela é pequenininha, não pode ter parto normal, né, dos segundos. Porque é um período muito perto de um parto pro outro. Ah, interessante, né? Não tem isso. Daqui a pouco ela já vai falar. Olha que família, hein, gente? Gente, quem imaginava que os dois iam se juntar e ter uma família, são quatro, agora. Deus abençoe essa família também, linda demais. Amamos a fofoca. É isso, gente. Obrigada a você. Foi bem familiar hoje, né? Foi leve hoje. Amanhã a gente vem com pimentas, né? Gostamos, com certeza, minha querida. Olha, a gente vai rapidinho pro intervalo e já volta respondendo as suas perguntinhas sobre traição. Não sai daí.